É galera, é o seguinte, vocês sabem que eu e meus amigos a gente tá viajando aqui no aniversário da Ana Júlia E gente, olha essa vista maravilhosa que a gente tá tendo E o seguinte gente, eu tava pensando aqui na minha cabecinha de vento fazer uma trollagem com todos os meus amigos E eu quero ver muito a reação deles Eu acho que eles vão ficar muito bravos, mas eu vou falar pra vocês como que vai ser essa trollagem Olha gente, eu pensei em muita coisa pra trollar eles Mas uma coisa que surgiu na minha ideia, que eu falo toda hora, é essa escada um dia eu vou cair Porque gente, essa casa aqui ela tem uma escada, essa casa é de dois andares Então pra subir no segundo andar tem que subir a escada né, logicamente né A escada ela é muito difícil de subir porque tipo, não tem corrompão, ela é tipo muito dessegurada Dessegurada que fala tipo, não tem segurança nenhuma naquela escada Então hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês caindo naquela escada E eu quero ver a reação de todos os meus amigos, como que eles vão reagir em questão disso Eu acho que eles vão ficar com muito medo, preocupados Porque eu acho que nesse lugar aqui onde a gente tá, não tem um médico Na verdade deve ter sim, logicamente Só que deve ser uns 20 minutos daqui onde a gente tá Tipo, vai demorar um pouquinho, mas a gente chega Mas enfim gente, é isso, eu vou trocar meus amigos caindo da escada Eu quero ver muito a reação dele, eu acho que vai ser perfeito E eu quero muito ver quem vai cuidar de mim Quem vai ligar o f*** pra mim Eu quero todo mundo, todos os meus amigos preocupados comigo Porque eu caio da escada Ó gente, até tranquei a porta aqui Mas eu vou abrir aqui pra vocês Pra vocês verem como que é a escada dessa casa aqui Então eu vou falar um pouquinho mais baixo Porque vai saber que alguém me ouve, né Ó gente Tem uma câmera aqui E ó, olha a escada como que é Tipo, eu não tenho segurança nenhuma Então eu vou cair da escada e eu quero ver como que vai ser tudo isso Gente, desde aqui, como é a água e a água Que a fire Que a água e a água Minha dimensions É, olha a água Mara, cance isso aqui Não foi mais alta Vocêагa uma coisa Você Aussia Gente Parece Gente Ô Leon! Ai, cara! Eu não fui! Que isso? Viu, quer dizer você Letícia! Pera aí! Silve! Ela erna quebrou pernas! Manforma-se o pé! Sei lá quem é o teco! Põe o pelo roxo, gente! Põe o pelo roxo, gente! Põe o pelo roxo, que cor é aqui! Põe o saluzelo! Acabou de perder, velho! Pelo amor de Deus! Pra você dizer com o que cai! Para! Estica, estica, estica! Ai! Pena puta! Ô, não sei, é pra mim igual o pé! Ai, calma, calma! Aita porra! Tira, estica, estica! Tira, estica! Não todos, olha! Pega ela! Pega ela! Pega ela! Pega ela! Direto pro hospital! Direto pro hospital! Pede a gelo onde tem gelo! Vai descer com ela daqui? É melhor descer! Vai! Vai! Nossa, pera aí! Tá inchando o pé dela, gente! Tá inchando nada de forte! Tá assim! Tá não! Olha, isso aqui é vermelho! Ah, não tá inchando não! É vermelho tá dando areca! Cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado! 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 Pega ela do hospital! Ai, tá porra! Fala, cara! Fala, cara! Fala, cara! Fala, cara! Vou pegar a câmera aqui! Mãe, o clitor tá inchando a bomba mesmo! Não tá inchando não! Não tá inchando não! Vê se você tá louca! Isso aqui é roxo do pé, ó! Não! É do pé mesmo, mãe! Que quebrou! Tá doido, tia! Quebrar aí, tá torto! Tá muito! Dá uma baletinha! Tem alguma coisa? Vamos! Tem alguma coisa, tipo remédio? Tem! Tem! Mas você tem que ir pro médico pra tirar a radiografia! Tia! 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 Não tá quebrada! Tem certeza! É, eu acho que não tá quebrada mesmo! Tipo, tá doendo um pouquinho só! Mas tipo, pô! É só mandando as minhas de live! Tipo, vai só ordenando, tia! Pode ficar tranquila! Ela tomou a ruína, menina! Ah! Não! 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 Mas a gente morreu do coração! Eu não tô com câmera na mão lá na escada! Eu já, eu já! Primeiro que eu escolhi! Sério! Eu não tava a câmera! Tava ali em cima da escada! Não faz isso não, filho do céu! Você mata a tia! Tá brincando, tia! É, eu já te rolo uma cadeirinha de live! É, eu já te rolo uma cadeirinha de live! Eu não tô aí louco! Mas, ó! Tá doendo, tá? Pode me trazer! Agora vai doer! Punda! Não! Ai, 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 ai! Tô! Tô! Sabe por que que ela foi pra balada? Por que! Ah! Que uma hora for sério mesmo, ninguém vai me gritar! Eu quero ver! Não, mas eu queria ver se você ia mesmo me ajudar se isso acontecesse! Porque, mano, olha aquela escada, cara! É impossível não cair nela! Não sei como ninguém não caiu nela ainda! É só ter um pouco de cérebro! Não, mas ela não tem segurança! Isso que me dá favor! Tem que ficar segurando nas coisas! Mas, é isso! Era só uma brincadeira! Amigo, pode ficar tranquilos! Ai, nossa! Agora eu bati o pé! Agora eu bati o pé! Agora eu bati o pé! Mas, é isso! Ó! Tá fazendo as preparações da festinha da Ana! Tá ficando muito bonito! E, é isso! Tava cagando! Tava cagando! Pode ir lá voltar então! Pode ir lá, pode ir lá! Mas, enfim! Tô brincando, cara! Tô brincando! Que isso! Mas, é isso, gente! Vou deixar esse vídeo por aqui! Era só eu tronar as ruidinhas de leves, tranquilo! Mas, como o Benny falou! Se acontecer alguma coisa depois! Mas, sério! Eu acho que ninguém vai acreditar! Mas, é isso! Vou deixar esse vídeo por aqui! Espero muito que tenha gostado! Deixe o like! Que é isso! Valeu! Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!